Eu vim de pelojo, eu vim nem sei mais de onde que eu vim Sou filho de rei do todo, não tem pra ser o que eu sou Eu sou negro de cor, mas tudo é só amor, hein? Tudo é só amor, parece Chegou a gordura, hoje é tempo de amor Hoje é tempo de dor, hein? Chegou a gordura Calve, chambor, meu rei, senhor Salve, meu orixão Pinta-te, cor e sua cor Sete dias para a gente amou Salve, chambor, meu rei, senhor Salve, meu orixão Pinta-te, cor e sua cor Sete dias para a gente amou Mas amar é sofrer, mas amar é morrer De dor, chambor, meu senhor Saravá Me faça sofrer A mim faça morrer Mas me faça morrer De amar, chambor, meu senhor Saravá Chambor, agudu Sete dias para a gente amou Sete dias para a gente amou